E aí, como é que vocês estão? Beleza? É o seguinte, hoje vamos testar aqui o game do Battletoads, beleza? Fica aí. Hello, guys! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Já estou aqui no game, beleza, galera? Então, vamos selecionar aqui o personagem, vamos ver qual que eu quero. Tem um fortão gigantão. Esse aí parece mais ágil. Vou com esse aqui mesmo. Bacana, bacana. Pressione, tá? Para começar. Pressionado. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Ah, não consigo aumentar o volume. Droga. Está no controle do Xbox, até entrar no menu, estou com preguiça. Vamos lá, vamos fazer um teste rápido aqui, galera. Vamos fazer um gameplayzinho aqui do começo, só para a gente ver qual é que é. Esse game que recebeu duras críticas, né? Logo que ele foi mostrado aí na apresentação da Microsoft, já tem um tempo essa apresentação. Na época eu disse que assim, se eu não me engano, eu disse que eu curti e tudo mais. E queria ver o game. Cara, por enquanto, gráfico bonito, hein? Ah, cara, está bonito, o gráfico está lisinho, está da hora, na boa. O estilo, bem cartunzão mesmo, está da hora. Olha isso, caraca, velho. Está bonito, hein? A galera ficou reclamando, mas na boa, cara, está bonito o jogo, hein? A arte do jogo está... Está bonita, curti, cara, de verdade. Olha o cenário, galera. Ah, legal, se aperta o direcional aqui, ele muda de personagem. Muito bom. Cada botão é um. Quero jogar com esse mesmo, ó, X da porradinha, o A pula, o Y dá esse golpe um pouco mais, né, bonitão. E o B, ele dá essa bicuda aí que aparece esse pé bonito do cara aí. Nossa, da hora, conforme você bate, o contorno dá aquela vibradinha da hora. Ah, da hora, cara. Oh, galera, na boa, grava. Oh, está da hora, hein? Está da hora, está da hora. Ah, da hora, para dar o combo. Você aperta várias vezes aqui o X, aperta o bolinho, ele dá outro combo. Nossa, cara, é muita criatividade, cara, de boa. Da hora, porrada pega no geral aqui, ó. Ah, cara, está da hora, tá da hora, de verdade, está bonito, não está feio não, cara. Se eu der dois toques é que ele corre, não. Opa, e aquilo ali, será que dá para pegar? Opa, tem coisa para colecionar no caminho. Quebre as defesas, se o inimigo bloquear seus golpes, carregue o golpe, estranduzo, segura no B, solte o B para golpear e quebrar o bloqueio. Ah, entendi. Legal. Ah, entendi. Beleza. Vamos ver, esquivar. Pressione RT e algum lado em que estiver em combate para desviar, ok. Ah, entendi. Show de bola. Show de bola, show de bola. Cara, muito da hora, mano. E o esquema vibrando, assim, no tempo da porrada, dá a impressão que, sabe, que nem eu falo, você sente o peso da pancada mesmo, tá ligado? Galera, de verdade, o gráfico está da hora, hein. A jogabilidade está de boa também. Eu achei que ia estar uma jogabilidade dura, mas não está. O personagem está bem de boa mesmo, entendeu? Está da hora. E assim, de verdade, galera. A arte do jogo é de verdade, galera. Impressiona. Muito bacana mesmo, de verdade. Olha o chefão aí, já. Nossa, cara. Eu não sei do que a galera ficou reclamando, de verdade, cara. De verdade, de verdade. Opa, sai daí, filhão. Sai daí, sai daí. Da hora, ele apanhou ali e já apareceu com um... As ideias, mano. Que louco, mano. Que louco. Vai, filho. Desvia aí, desvia, desvia, desvia. Desvia. Ae, boa. Carrega bicurta. Será que eu consigo pegar agora? Não consigo pegar. Desvia. Loucura, eu não consigo pegar o esquema aqui. Posso ter errado alguma coisa aqui, né? Ai, desvia, 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 desvia. Ó, já perdi um aqui no primeiro chefão. Não tem problema, não. Ah, esse aqui é mais ágil, hein, galera. Desvia, 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 filhão. Desvia, desvia, desvia. Boa. Opa, desvia que ele vai vir. Vai pra lá. Aproveita. Sai. As ideias, mano. É muita coisa, cara. A galera que cria esses games aqui, os caras têm que viajar muito na maionese, né? Não tem jeito, cara. Podia dar pra destruir o cenário, né? Vai ser interessante. As ideias, mano. Tem alguma coisa vibrando aqui, hein? Como é que é? Ok, ok, ok. As ideias, mano. É muita viagem na maionese esse jogo, galera. É muita viagem na maionese. O cara começa a sentar ali num toro eletrônico ali, sei lá, tá ligado? Um toro mecânico, né? As ideias, mano. As ideias, cara. Cara, isso é muito da hora, velho. Dá pra dar uns combos da hora, hein? Na verdade... Dá pra dar uns combos da hora, mano. Esse aqui é o mais forte, porém mais lento, né? Da hora, mano. Putz, esse jogo tá muito top, galera. Nossa, mano. Eu tô assim, galera, de verdade. Tô impressionado com a arte desse jogo, galera. De verdade. Nossa, ideia, mano. Da hora que dá pra fazer vários combos, tal. Aí você tira aqui a defesa do cara. Dá muita porrada. Recupera a vida, recupera a vida. Opa. Vamos lá. E repito pra vocês, galera. Isso aqui é o jogo que você tinha que jogar com os amigos tudo junto, tá ligado? Pra um, se eu nunca tá, sabe? Já dá aquelas porradas bonitas, né, né? Entendeu? Aí o outro já... Já faz uma gameplay diferente. O personagem é um pouco mais rápido, tal. Peraí, aqui dá pra pegar a parada. Só que tinha um desse lá atrás, né? Ah, continua, vai. Olha ele aí, de novo. Ixi, agora eu ferro, agora tem dois, mano. Desvia, mano, desvia. Se ele cata um, já era. Olha lá, se ele cata um ali, acabou. Esquece. Tem que desviar muito antes. Desvia, desvia. Desvia, que se ele der uma porrada, já era. Esquece. Vai, desvia. O Dora desse personagem aqui, do sapo maiorzão aqui, é que ele é mais lentão, tal. Mas, cara, duas, três porradas também. Já desmonto o outro, cara. Galera, eu vou jogar só até aqui mesmo, entendeu? Eu só queria jogar esse comecinho pra testar o game mesmo, que eu já tava com vontade de jogar. E, de verdade, eu tenho que admitir aqui pra vocês. Pra mim, a arte tá muito bonita, de verdade. O cenário, cara, o gráfico do cenário é muito bonito. Eu achei muito bacana. O estilo de arte que eles trouxeram. Porque abre um leque de possibilidades aqui dos caras criarem um monte de coisa no meio. Que nem, por exemplo, do nada parece uma máquina de fliperama. O cara transforma o braço dele num peixe gigante, entendeu? O personagem Fortão aqui do meio, esqueci o nome dos sábios aqui, né, galera? Mas, cara, ele meio que vira um babuinho e bate de baixo pra cima. Você sente o peso do personagem. Você sente a diferença de jogar em cada um deles. Ok, não é tão diferente do que a gente jogou na época do Super Nintendo, Mega Drive e tudo mais. Você dava pra perceber essa diferença em cada um dos personagens. Só que, cara, a arte do jogo está incrível. Teve gente que reclamou e tudo mais. Cada um, cada um, não entendo. Mas o jogo tá incrível. Eu estou besta com os gráficos, de verdade. E queria jogar isso aqui na televisão 4K. Que aí você vê mais detalhada ainda a parada, entendeu? O gráfico tá limpo, tá polido, tá da hora, de verdade. Vale a pena. Eu vou continuar jogando, de verdade. Eu quero continuar a jogar. Assim como foi o Streets of Rage. Foi incrível, entendeu? E eu recomendo. Se você tiver o Game Pass, você conseguir dar um jeito aí de jogar no computador. Dê um jeito que vale muito a pena, beleza? Galera, foi a gameplay rápida aqui de hoje. Um teste rápido, tá bom? Quero dizer pra você que toda quarta-feira tem gameplay. Tem um Drops que é pra surpresa. Tem um Recomendando Games. E eu também tô na Twitch. Me segue lá, tá bom? E é isso. Muitíssimo obrigado. Valeu, falou. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri